Isso mesmo, eu como presidente da micro-região do Triângulo Norte, desde fevereiro, ajudando o Poder Executivo, a Secretaria de Saúde, o Carlos está aqui, que é vereador e ex-presidente lá da Câmara Municipal de Monte Carmelo, meu vice-presidente da micro-região Triângulo Norte. Então, eu quero agradecer aqui ao Margonari, ao secretário Dr. Humberto Donizetti, parabenizar pelo trabalho, nessa dedicação dele durante quase um ano em Uberlândia, nas reuniões e hoje está aqui inaugurando o serviço do SAMU, de urgência, emergência, está aqui todos os funcionários que passou no concurso. Então, realmente, é um momento muito importante e a gente fica muito feliz de ter uma parcela de contribuição nesse resultado final aqui.